Prefeito, o senhor falou muito sobre o subsídio, sobre o Fundo Municipal do Transporte Coletivo. O senhor disse de medidas que estão sendo estudadas ainda para o futuro. A Prefeitura chega a cogitar a possibilidade de uma tarifa zero, como tem em outras cidades, mas cidades menores, e se já foi feito um estudo para ver esse impacto financeiro? Então, na realidade, o impacto financeiro seria assumir o custo do transporte como um todo. Então, esse é o desafio que as grandes cidades estão enfrentando. As grandes cidades, claro, nós tivemos uma cidade próxima aqui que tem 50 km² de área territorial e o nosso tem 520 km² de área territorial. Então, acaba tendo um impacto muito maior em relação à mobilidade e aqui a dependência do transporte coletivo é outra. Então, por isso, há uma necessidade de se fazer essa avaliação. Claro que o nosso desejo, enquanto gestora, é que nós pudéssemos efetivamente plantar o transporte coletivo gratuito para os nossos usuários. O nosso desafio é que haja efetivamente, como houve no ano passado, a participação também de outros entes federados, governo federal, governo do estado, para que a gente possa trazer essa realidade também para os nossos municípios. Partindo dessa mesma linha que o Alexandre falou a respeito de subsídio, não seria mais interessante se esse subsídio for muito grande? A própria administração pública cuidar do transporte coletivo? Na realidade, quando nós estamos através da concessão, nós estamos cuidando. A regulação é feita por uma agência reguladora que não tem vínculo político partidário, que tem uma visão técnica em relação ao processo. Então, isso é cuidar do transporte coletivo. Nós não podemos correr o risco, que Brumenau já correu, de ficar sem ônibus rodando na cidade, de ter sucateamento dos seus ônibus, de ter dificuldade, inclusive, de atender a sua população, de ter greves contínuas, como a gente teve. Então, a gente tem que, efetivamente, também ter responsabilidade para que isso não volte a acontecer na cidade. Então, par e passo, as ações têm que ser planejadas, discutidas, para que elas tragam resultado e entrega para as pessoas. A entrega para as pessoas é a continuidade do serviço e a melhoria do serviço que nós estamos fazendo hoje.